Oi, meu nome é Robson Leandro e estou aqui no Campos Party, trabalho e também aproveitando para conhecer as oportunidades novas, conhecer a gente nova, saber que está rolando de tecnologia, muita coisa bacana com o Leandro e é o primeiro no Brasil, estou super feliz de estar aqui, acho super bacana essa oportunidade de poder interagir com o Leandro.